e recebendo com muita alegria aqui no estúdio da Espaço FM a ex-vereadora ex-secretária mas sempre do povo Glória Menegoto também deputado presidente do União Brasil Rio Grande do Sul Luiz Carlos Busato senhor e senhora boa noite muito obrigado pela parceria e pela presença aqui no estúdio da espaço. Boa noite Gabriel ouvintes da Rádio Espaço é uma alegria muito grande poder estar aqui com nosso querido deputado federal presidente do União Brasil estadual o Luiz Carlos Busato estamos muito felizes porque ele não veio somente para fazer política aqui na cidade ele veio sim para fazer uma bela caminhada amanhã até a nossa Caravaggio então isso isso eu fico muito feliz muito contente porque realmente ele está nos proporcionando essa alegria de caminhar junto com ele amanhã presidente bem-vindo a Farroupilha obrigado Gabriel obrigado para ti já aproveito aqui para mandar um abraço para o Rogério né que estive aqui da outra vez conversando com ele e realmente eu estou vindo aqui na realidade a minha vinda aqui ia ser secreta até eu ia vir quietinho com a minha esposa nós íamos fazer a caminhada amanhã lá para Caravaggio e aí a Kika minha esposa ligou para a Glória e aí combinaram de nós fazer essa passada aqui pela rádio vou jantar hoje na casa da Glória com todo prazer né filar uma boia lá bem boa olha só acho que vai ter um vinhozinho também coisa boa e amanhã não é que é o senhor vai sair que horas amanhã eu acho que aos oito e meia a missa nós queremos assistir a missa né e depois fazer a caminhada toda nós vamos sair eu acho que do hotel e para sete horas eu acho lá pelas oito oito e meia dá para chegar nesse horário aí isso é pessoal o tempo é curto depois também a gente pode ampliar mais informações mas vamos falar do feijão com arroz do trabalho de vocês aqui na Serra Gaúcha Glória Menegoto deputado federal deputado hoje as tuas principais frentes de trabalho aqui no Rio Grande do Sul e também é claro no restante do nosso país eu tenho trabalho já desde o meu primeiro mandato é o quarto mandato esse deputado federal de buscar recursos para os municípios a gente é muito municipalista né essa região aqui da grande grande farroupilha aqui que envolve Caxias Bento enfim toda essa região já enviamos mais de 56 milhões em recursos aqui para a região e agora o ano passado nós tivemos aí essa campanha bonita onde a Glória foi a nossa candidata a deputada federal aqui pela pela região e agora nós queremos ajudar a Glória aqui em farroupilha né buscar recursos eu já me comprometi com a Glória de tentar ajudar aí num recurso da ciclovia que é um pedido né Glória é um pedido muito lindo que nós estamos fazendo que a primeira ciclovia e pista de caminhada do bairro São José ao centro da cidade estamos pedindo uma emenda parlamentar para para ver o que que o é possível fazer isso puder dispor né para que possa iniciar e tem o pedido inclusive do do prefeito municipal né que nos fez o pedido e nós estamos encaminhando para o deputado hoje aqui na rádio espaço e primeira mão primeira mão então é um ela estava me falando sobre isso nós vamos tentar buscar eu não tenho recurso agora nesse início de ano vai ser mais para o final do ano vamos tentar viabilizar porque se não for todo pelo menos uma parte desse recurso para para a gente começar essa grande obra aí e e também um outro grande projeto que nós estamos encabeçando eu sou o presidente estadual do União Brasil a gente está montando aqui também o União Brasil aqui em Farroupilha a Glória é a nossa presidente e né e o André Pes também faz parte aqui da diretoria o nosso vice delegado e a delegada então quero aproveitar esse gancho as eleições municipais do ano que vem União Brasil em Farroupilha Glória hoje o teu nome está à disposição para concorrer à prefeita? Olha quem é político sempre tem que estar à disposição e eu quero lembrar a todos que eu estou viva muito viva e com certeza se a União Brasil precisar que a gente coloque o nome da meu nome por exemplo o nome de qualquer outro porque nós temos muitos nomes bons para vereador para pode ser para vice prefeito para prefeito temos muitos bons bons nomes em Farroupilha e estamos construindo ainda então tudo é uma é uma é uma prioridade do União Brasil ter candidaturas na majoritária em todas as cidades acima de 50 mil habitantes então a gente está pleiteando está conversando aqui com a Glória o que nós pudermos ajudar nós vamos ajudar nesse sentido presidente tua avaliação do governo Lula as perspectivas do mandato que foi feito até esse momento olha o que eu tenho observado aí ainda uma uma é briga um ranço ainda muito grande das eleições presidente Lula ainda não 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 vestiu a camiseta de que se elegeu né tá com muita muita ressentimento ainda do passado né a gente tem conversado o que a gente quer é o bem do Brasil não é eu sou daqueles daqueles daquelas pessoas que que sempre torce para o bem do Brasil nós estamos dentro do avião né o piloto é ele nós não queremos que o avião caia então essa é a nossa aí nossa teoria Glória uma frase final tua avaliação do prefeito Fabiano Feltrin da atual administração municipal olha é é muito é muito difícil avaliar e falar alguma coisa agora nesse momento que tem 30 segundos apenas mas eu vou deixar para um outro momento para que eu possa vir aqui e a gente pode colocar o que está acontecendo em Farroupilha e ali aliás quero dizer assim não é a minha avaliação é avaliação do povo do povo exatamente Farroupilha está em velocidade máxima claro que não a velocidade máxima vai estar daqui a um ano dois anos muito obrigado pela presença uma boa romaria para vocês e um bom feriado também obrigado Gabriel um abraço para ti mais uma vez um abraço para o Rogério